Olá seres vivos, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. E hoje o vídeo é sobre o Shanks Red, né? O segundo Shanks X do jogo e um dos X mais recentes, né? Depois tivemos a Big Mom, o Kai do Híbrido e o Zoro. Então a gente já tá chegando aí no final, só vai faltar três vídeos pra acabar aí a maratona de X. Então conta com o seu apoio, passa no vídeo do Z, que foi postado ontem, por favor, apoia lá, meta um card, viu? Então, espero que gostem desse vídeo, agradeço muito ao Danilo Almeida por ter gravado as gameplays de Shanks, também gravou as gameplays de Odense. Espero que gostem, é isso, vamos lá pra tradução de skill, trades e recomendação de set de medalha pra você que tá querendo saber o que usar no seu Shanks Red. E está aqui o Shanks, né? Com um 2D muito bonito, não mais do que o Shanks do Merlin e Ford. Eu prefiro o 2D do Shanks do Merlin e Ford, mas lindíssimo, né? É o meu personagem favorito de One Piece junto com o Roger, de mais diferente, assim. Então, eu queria bastante ele, mas eu ainda quero muito ele, então eu tô juntando pra pegar o Merlin e Ford, já que teve um buff aí e eu gosto muito do estilo dele. Então vamos começar pela skill 1. As skills dele são bem simples de explicar. Essa skill aqui é bem parecida com a do Rayling, que faz aquela área gigante em volta, sabe? Que ele teleporta. Na verdade é igual. É uma skill que tem um dano de 528, ignora a redução de dano. Tem um efeito de Knockback também, um ataque do inimigo reduzido em 20%. O efeito dura por 20 segundos e ela tem um carregamento de 25 segundos, ela carrega bem rapidinho. Agora a skill 2 é um pouquinho mais complexa, mas é uma skill carregada. Ela mira no inimigo e ele fica invulnerável quando ele usa. Não dá pra você bater, não dá pra você fazer absolutamente nada, ele fica imune a qualquer coisa, enquanto ele tá carregando essa skill. Bom, ele tem chance de 100% de ativar o modo Haki, né? Que dura 17 segundos. Ela também tem 489 de dano se você não carregar ela. Quando carregada, ela tem a defesa adicionada em 30% e ela também tem um efeito de 20 segundos nessa defesa, né? Skill ataque em 806, que é um dano bem alto. E o carregamento dela é 48 segundos, é maior do que a primeira, né? Porque é um skill bem potente, assim, e ativa o modo Haki dele, que ignora efeito e ignora um monte de coisa. Agora pras três deles, que são bem generosos, né? Ele nullifica stun. Quando ele nullifica stun, ele recupera 15% de HP. Quando ele dá profit dodge e ele ativa o modo Haki, que dura por 5 segundos. Olha só que personagem generoso. No terceiro hit do combo básico dele, ele dá knockback em você. Quando você está com o modo Haki ativado e você ataca alguém, você reduz a vida dele em 50% de acordo com o dano que você deu. E o seu efeito Haki dura por mais 2 segundos, basicamente. Se você der um golpe ali num Shanks, né? Marineford, vamos usar ele de exemplo. E seu golpe deu 10k de dano, você vai reduzir 5k de vida dele. Você vai dar 50% de redução de vida, né? Daquele corte de vida de acordo com o dano que você der no personagem. E cada vez que você fizer isso, você vai recuperar 2% pra poder usar mais o modo Haki. Porque não é eterno. Ele pega, depois ele sai. Só que se você fazer isso daqui e atingir alguém com o modo Haki, ele vai automaticamente durar mais 2 segundos. Quando o HP dele tá maior de 70%, ele não cai, ele sofre stagger. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque quando você cai, meio que você ganha um escudo, né? Mas ele não cai. Ele sofre só stagger, né? Ele toma aquela animação dele meio que de apanhando, mas não cai. Quando ele recebe dano de um personagem que tá com mais de 20% do HP máximo, ele recupera 30% do HP dele. Quando você dá knockback no inimigo, você ganha 20% de ataque, que pode estacar até 100% e reseta caso você sofra um KO, né? Se você falecer, você volta pra partida sem stack nenhum, você tem que estacar tudo de novo. Mas ele estaca até 100%. Quando seu time tem menos tesouro, ele carrega a skill 1 50% mais rápido e o dodge 50% mais rápido também. Quando ele faz um KO, ele reduz o carregamento da skill 2 em 30% e recupera 15% de HP. Bom, e o boost? Quando você ataca um inimigo, 5% de chance de você dar stun por 5 segundos, igual a do Roger. E vamos começar as gameplays do Danilão, meu sub da minha aliança, que não tem grupo, não tem nada, é só pra share mesmo. Vamos começar? Como que tá o Shanks na ranqueada? Pra mim ele ainda é o personagem mais forte do jogo em tudo, né? Por mais que eu ache que a Big Mom é quebradaça. Sei lá, eu acho que ele é... A Bandai foi generosa com o Shanks, né gente? Duas vezes, deram um buff lá pro primeiro. E o primeiro tá muito forte, que o cara já tá puto no jogo, nem começou, e o cara só manda a cara de pé da vida, gente. Olha isso. Espero que o macete ele, vamos lá. Um chinelinho do Shanks, engraçado demais. Partida demorada, vamos lá. Um minuto de 2k de vida, né? Se eu tô enxergando direito aqui. Porque no editor aqui pra mim é difícil ver. Vamos lá. Nossa, eu odeio esse mapa, cara. Mas é bom pro Shanks, né? Porque ele é bem plano. Deixa eu pegar a bandeira aqui. Nossa, gente. É até estranho ver alguém jogando de Shanks sem ficar recuando o tempo todo. Mas por que ele tá recuando bastante, né? Não tem o que ele fazer ali no meio agora. Carregou a bendita skill. É engraçado que o Shanks toma raque um do outro. Eu acho que só não toma efeito quando é fruta. Tipo, a Moneno se congela porque é fruta. Mas o Brook se congela, a Nami toma raio. Faz choque, eu acho. Ih, aquele Shanks ali tá quase indo de ban já. De arrasta pra cima. Quase indo de arrasta pra cima. Vai, 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 vai. Uma setelinha, vai. Nó, foi. Foi, foi, foi. Defendendo a bandeira. Ele não tá avançando tanto. Normalmente o Shanks é mais suicida. Mas ele tá jogando bem pra caramba. Tá sabendo controlar. Tá sabendo a hora certa de atacar. A hora certa de recuar. Usou o skill teleporte. Deu uma ali no Kaido. Uma braba. Ele não vai conseguir pegar essa bandeira. Acho que ele não vai nem tentar. É muito... É muita porcentagem de vida, cara. Moneta chata hoje no rank. Não, mas dá pra levá-lo no combo básico. Principalmente por causa do team boost aqui que ele tinha pegado. Não vai conseguir pegar a bandeira. Não tem nem... Ele vai dar pra cima? Não, não. Oxe, o Kaido usou o skill. Olha lá. Saiu. Carregou o skill. O chão só... Espera, né? E agora vai cair as bombas ali no mapa. Vai cair, ó. Deu pra fit dodge. Perfeito. Usou de novo e... Nossa, cara. Insistiu e levou um Kaido ex-defender. Levou bonito, levou bonito. Tem gente ali. Tem dois ali. Aí o Mihawk tentando usar o skill ali. Que atravessa as coisas. Porcaria de uma Kaino. Tem que tomar cuidado com esses hits dele. Porque não adianta bater nele e não vai pegar o hit. Uma Kaino dá muito dano. Por mais que o Shanks não vai pegar o efeito de Magma. Uma Kaino dá muito dano, cara. Olha isso, velho. Olha isso. Olha isso. Que dano absurdo que essa Kaino dá. Chato demais. O personagem é muito chato. Queria que fosse de arrasto pra cima também. Mas quem foi de arrasto pra cima foi o Roger do nosso time. Voltando, voltando, voltando. Voltou. Vai, vai, vai. Ganha. MVP da partida. Olha que ele nem avançou muito. Nem fez muita coisa. Tipo, avançando. Ou indo pra cima. Ou isso aqui. Sobre jogar muito bem recuando. Fazendo a partida dele perfeitamente. Olha lá. Tem outro Shanks aqui. Carregou a skill. Vai levar ele, certeza. Levou. Tem outro aqui tentando pegar a bandeira. E levou no cubo. Nossa, cara. Um milésimo ali. Ele salvou a partida. Pô. Salvou. Mereceu. Mereceu. E salvou. Nossa. Bom demais. Parabéns. Merecidíssimo. Vamos ver até o resultado da partida aqui. Acho que ele matou uns quatro, hein. É uns quatro? Cinco lá. Em seis caras de ponto. Foi a pessoa de longe que mais fez ponto no time. Segunda partida. Vamos lá. Vamos começar. Vamos lá que eu boto fé nesse Shanks aí. E, gente. Essas partidas são exclusivas, né. No KZ também. Além de, obviamente, não tem outras em outro lugar dessas, né. Foram gravadas só pra cá. Mas exclusivas pra mim também. Porque quando eu recebo gameplay, assim, eu não assisto. Né. Eu prefiro assistir na hora. Porque não tem graça ver uma coisa que vocês assistiram. Então, eu quero ter a surpresa de estar reagindo aqui ao vivo com vocês. Então, é tudo que vocês estão vendo aqui pra novo pra vocês, né. Já que o vídeo é novo. Pra mim também é. Porque eu não sabia o que ia acontecer. E eu tô indo aqui na sorte, né. Daí ele até deixou algumas coisas no título. Tipo, faleci por um Hakkainu na partida anterior. Mas eu não sabia o contexto. Não achei que ele ia perder. Então, não dá pra saber. Eu acho que o Shanks teleporta. Ele mandou um cara de bravo. O que que é isso? Acho que ele vai esperar alguém. Eu não sei como funciona. Eu não sei se ele teleporta. Ele teleporta, né. Fala que você teleporta, Shanks. Não, ele vai pegar ali o cara. Nossa, cara. Não tem nem o que fazer. Olha o Kaido híbrido. Tomou ali. Tirou metade da vida do Kaido. Nossa, cara. Roubou. Roubou a kill aqui. Mas o importante é que fez, né. O importante é que fez a... A kill, né. O importante é que ele não tá mais ali o peixe ou o sábio. Então, o perfect dodge já era a Kainu. Jesus amado, velho. Vai ser muito fácil a vida de quem tem Shanks. Olha isso. Eu nem sei o que que é isso, velho. Eu jogando com o meu God's Up, que morre pra qualquer coisa hoje em dia. Nossa. Deu uma ali no Kid. É o Kid? É o Kid? Voltando a jogar de Kid. Que fofo. Bons tempos. Era bons tempos. Caiu ali, mas não tomou o dano do Akai. Tomar cuidado. Que o Akai não tem um dano muito alto. O Akai não e Roger não hk dele. Muito fácil. Levou o Kid. Nossa. O time inteiro, cara. O time inteiro. Faleceu o time todo, cara. Pegou a 4x1. Esperando os caras descer. Olha lá. O Kaido provavelmente vai usar a Skirt Teleport, né. Pra tentar ir pra outra bandeira. Não. Ele ficou lutando. Nossa. Ele pegou os... Que isso? Pegou os dois? Nossa. Que merda é essa, cara. Tá jogando na rank A? Que que é isso, mano? É muito fácil a vida de quem joga de Shanks. Não dá não, gente. Que que é isso? É que ele tá estacado, né. Ele tá dando perfect dodge também. Tem que dar perfect dodge. Tem que dar crookback, quer dizer. Pra estacar. É muito fácil a vida de quem joga de Shanks. Pelo amor de Deus. Queria ter essa vida. Olha lá o Akain. O Akain é um lixo. Lixo. Lixoso desse Akain aí, ó. Achei... Bapá Branca Brocha? Coitado. Não conseguiu. Tem um gato errando no meu telhado. Ai. Nossa, mano. Por que que esse esquivo da HK desse jeito? Sai fora. O esquivozinho é chata. É igual... Ó, tá nível 99 o Shanks. Não tá nível 0.99. Ai, mano. É... Ué? Ele ainda virou pedra. Coitado do bicho. Ele ainda virou pedra. Não parece que ele matou. Ah, tem outro Shanks ali. Ele não lembra a câmera. Jantinha. Minha, minha, minha. Ó o Shanks porrindo com as pernas. Loucaço da vida. Faltou um team boost aí pra deixar ele loucão. Vai, vai, vai. Solta, solta. Solta que você leva. Solta. Não, não levou. Ia levar, ia levar, ia levar. Parabéns, parabéns. Outro MVP. Não tem nem como. Não tem nem como. Quem vai roubar o MVP de uma pessoa dessa? 550 kills por partida. Eu acho que isso é 7 kills. 7 kills. Vou chutar 7. 8. Errei por uma de novo, cara. Achei que a outra era 4. Errei por uma. 7 kills. Meu Deus do céu. E vamos pra próxima partida. E tem Uta ali, cara. Ele adora Uta. O personagem favorito do Daniel desse jogo é a Uta, cara. Quando ele vê assim, ele fica até emocionado. Agora vai. Big Mom, Shanks. Nossa senhora, só X. Meu Deus, só tem X na partida. Na partida os caras tem 2 BF. 2 BF. Eu ia falar Uta, não. Tá nível 100 em Kaká. A minha também não. Eu não posso falar nada. Ela tá upando aos poucos. Eu deixei ela na esteira. Só que eu não tô gastando fragmento que eu quero colocar no Shanks. No Shanks azul. No Marineford. Quando ele vem. Ó, a gente tem todos os Shanks. O Shanks de todas as classes. Não, o Mintro não tem Shanks Runner. Eu sou burra. Mas a gente tem Shanks azul, vermelho e verde. Verde é esse aí. O vermelho é o inicial. O Shanks com dois bracinhos. O defender vermelho. E a gente tem o azul. Que legal. Todas as coreszinhas do Shanks. Não, ele não vai. Não, ele não vai. Ah, é. Boa, ele carregou. Coitado. Nossa. Tomou um socão na cabeça. Bate, cara. Ah, ela tá caída. Eu que sou burra mesmo. Nossa, bicha não toma dano. Morre, Uta. Morre. Piga uma um matou. Amém. Daqui a pouco eu sou desmanetizado. Não sei. Porque eu falo. Falece. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Começava lá. Arrasta pra cima. Defendendo ali. Tem que pegar do meio. Que tal merda. Mas beleza. Vamos pegar. Não, não vou não. Hum. Nossa. Pegou bonito. Soltou no Kid. Acho que é esse que é um que ignora a redução de dano. Então ia dar um dano fodido no Kid. É. É agora. Ignora a redução de dano. Se você der essa no Kid, já era. Aí eu falei? Não, não pegou no Kid? Que estranho. Ou pegou ele e não tomou dano? Caceta, hein? A Big Mom tomando um camusário na cara. Mas nem a do... Ah, o Roger é do nosso time, né? Mano, não consigo prestar atenção, não. Olha quanta coisa acontecendo. A Big Mom piscando ali. Piscando rapidão. Vai, vai, vai. Toma, Kaidão. Toma, Kaidão. Opressor de Kaidão. Vai. Opressor de Kaidão. Opressor. Vai. Oprime, Kaidão. Vai. Oprime. Oprime esses Kaidão. Vai. Tá caído. Fudeu. Fudeu. Ferrou-se. Oprimiu. Ó um Duffy Jovem. Toma, Duffy Jovem. Opressor de Duffy Jovem também. Carregou a skill, agora já olha. Não tem como cancelar. Duffy nem pra entrar do outro lado da ganhola, pô. O cara me dá cara de puto ainda. Rouba o MVP, rouba o MVP deles. Rouba o MVP deles. Eu confio que você vai roubar o MVP deles. O que que tá deixando o saco aqui? Hum, tem um engraçadinho lá. Dá pra usar a skill já, não dá? Ué. Oxi, o delay. O cara conseguiu dar dodge e falecer depois. Vai, vai, vai. Pega o Kaidou. Oprime o Kaidou, vai. Oprime o Kaidou. Toma, Kaidou. Vai, Kaidou, Kaidou. Ué. Posso estar lagadaço, véi. O bichão caiu e depois teleportou pra trás. Ó o dragãozão. O que que adianta usar essa skill? Só vai cair bomba ali. Inútil. Inútil, 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 inútil. Toma. Vai roubar o MVP. Porque o MVP lá é o Dolph. E quem vai ganhar é o time do Danilo. Então não tem como o Dolph ser o MVP. Ganharam. 7k de ponto, velho. 7k. Boneco de doente, cara. MVP. Em todas as partidas. Parabéns, Danilo. Você jogou muito bem, cara. Tá engraçado, porque parecia muito que ele tava jogando tipo rank baixo. Porque, nossa, é muita kill, velho. O cara é dos personagens de aleijador, literalmente. Literal, né? Ele não tem um braço. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã tem Big Mom. Depois tem Kaido Híbrido. Depois tem Zoro. Até eu acabar essa maratona já tem mais 200x nova, né? Mas muito obrigado. Peço que deixe o like, se inscreve no canal. Muito obrigado. Às 14, né? São 14? Ou quase 14. São quase 14 mil inscritos. Até agora que eu tô gravando. São quase 14 mil inscritos que se inscreveram nesse canal. Que gostam do que eu faço. Eu agradeço de coração. Agradeço a todas as mensagens. Tudo que eu recebo de vocês. Graças a Deus. Do meu público eu só recebo coisas boas. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. E eu faço isso aqui por vocês. Então, caso queiram dar sugestão ou qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários. E agradeço a todos vocês. E até a próxima.